Meu nome é Ricardo Freixo e sou investigador na Escola Superior de Biotecnologia na Universidade Católica Portuguesa, no Polo do Porto. Estou inserido num projeto R4 Teistels, em que o objetivo é a valoração de subprodutos agroalimentares para os têxteis. Estes subprodutos podem conferir melhorias nos têxteis, como é o caso do efeito antimicrobiano, o efeito prebiótico e um toque melhorado no próprio tecido. Estas melhorias podem ser utilizadas a nível industrial e é esse o objetivo do projeto. Legenda Adriana Zanotto